Ver o mundo sob uma perspectiva diferente, atrás das lentes de uma câmera fotográfica. Eu comecei a tirar mais foto da natureza, que eu sempre gostei muito de fotografar a natureza. E fotografar minha família, porque aquilo vai ficar gravado para sempre, porque não vai se perder com o tempo. Nem sempre foi assim. É, eu ficava em casa, ficava mexendo no computador, vendo TV. Antes eu era pior, ficava andando nas ruas. Agora eu quero desejar meu futuro e ser um fotógrafo no futuro. Arthur, Henrique e outros 18 jovens integram o projeto Olhar da Alma, que visa dar as crianças em situações de vulnerabilidade, conhecimentos teóricos e práticos sobre a arte de fotografar. Acho que mais do que a profissão, a gente dá um curso de formação artística. A gente quer formar artistas, que tenham a fotografia como expressão. A escolha do curso teve um motivo especial. A gente trouxe a primeira semestre do projeto, que foi o Beto Oliveira. Ele contou uma história de vida dele sobre a fotografia, como que a fotografia trouxe novas oportunidades e tirou ele de oportunidades ruins na vida dele. E a gente pôde vislumbrar com isso a oportunidade de usar a fotografia como um mote de arte e educação que traga essa positividade para a vida de alunos. O curso, que tem duração de sete meses, começou no mês passado. E, apesar do pouco tempo, já é possível notar mudanças no comportamento dos participantes. Eles têm trazido notícias que, fora daqui, eles têm observado o mundo de um jeito diferente diante do nosso trabalho. E, na relação com os colegas, na relação com os professores, na postura diante das atividades, a gente tem percebido que, realmente, eles mudaram. A pouca idade não impede que os alunos percebam a importância da fotografia. O que mudou na sua vida depois que você começou a participar aqui do curso? É meu sentimento, minha dedicação e agora estou melhor. E o reconhecimento pelo esforço deles é garantido. No fim dessa formação com eles, a gente vai montar uma curadoria que vai fazer uma exposição, vai selecionar as fotos de uma exposição, as fotos que vão sair num catálogo. Essa exposição vai circular por cinco cidades do interior de Minas e Goiás. E esse catálogo vai ser distribuído gratuitamente para N instituições que solicitaram, que quiserem saber mais. Cinco trabalhos desses meninos vão ser premiados também. Essa curadoria vai selecionar cinco melhores trabalhos, segundo o critério que eles vão criar para isso. E esses trabalhos vão ser premiados. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma